Não é fácil esquecer, nem difícil perdoar Tudo o que você me fez, tudo o que me fez falhar Você foi o que foi pra mim, tudo o que alguém sonhou ganhar Quando menos esperava, descobri que existia Outro amor em meio, o seu amor O seu amor me fez, esquecer-me de mim mesma assim E viver sem ter você, para mim não é viver Não é fácil para mim O seu amor me deu, os melhores dos momentos meus Hoje vivo procurando, esquecer essa tristeza Do momento a sua vez Se você um dia ouvir o lamento da canção E estiver igual a mim, na mais triste sonda Pode me telefonar Ou então correr pros braços meus O seu amor me fez, que estarei a te esperar E jamais irei lembrar, o momento do adeus O seu amor me fez, esquecer-me de mim mesma assim E viver sem ter você, para mim não é viver Não é fácil para mim O seu amor me fez, os melhores dos momentos meus Hoje vivo procurando, esquecer essa tristeza Do momento a sua vez Do momento a sua vez